Final de ano chegou! Estamos em dezembro, né? Já é Natal, então é Natal. Pois é, e aí? É hora do off? É hora de... deixa pra lá que ano que vem eu penso em treinamento? Bom, aí a gente vai pra aquela parte do o que você quer com a corrida, quais são os seus objetivos, quais são os seus planos. Pô, eu tenho um plano de performance, eu quero ter um ano bem legal. Quanto mais alto for o desempenho que você quer pensar pra você, menos você tem que parar de pensar em não treinar, certo? Pô, Andrei, mas eu tive um ano pesado, treinei muito, pô, foi pesadão. Meu ano foi pesadão também, treinei pra caceta, acabei de tirar aí depois do Ailing, do 21K de Noronha, alguns dias sem treinar, me recuperando. Mas acabou que eu fiquei doente, eu tô gripadão agora aqui, fiquei doente, baixou a imunidade, vários voos e tudo mais. Exatamente nesse momento agora, que é o recomeço, o novo momento do ciclo, é interessante mais do que a gente acelerar, acelerar você que tá buscando performance, acelerar, não deixar cair muita peteca, é você planejar o seu próximo ano e principalmente fazer uma recapitulação do que passou no ano que você fez, como é que foi o seu treinamento, onde você acertou, onde você errou, tá? Pra você justamente começar a planejar o próximo ano, o que você vai fazer, como é que vai fazer, como é que não vai fazer, quais são as suas provas, você identificar onde é que foi o seu erro. Você identificou, pô, eu preciso ficar mais veloz, eu preciso ficar mais resistente, pô, tava me faltando força. Aquelas provas de subido, pô, eu sentia falhava muito na subida, todo mundo me passava e depois não dava mais conta. Então fazer essa reflexão de como foi sua temporada é bem interessante quando você chega nas férias, porque você tá lá com a cabeça tranquila, mais fria, por isso que é tão importante você analisar, você ter dados pra você observar sobre o seu treinamento, sobre suas corridas, pra você saber como é que você se deu nesse ano, se você empacou num certo número, num certo desempenho, se você foi bem demais, se você perdeu desempenho no final, se você conseguiu atingir seus objetivos, porque a partir de você ir meio que reproduzindo o que você acertou e corrigindo o que você errou no passado, é que você vai melhorando essa sua performance. E claro, a consistência é o que vai levando mais do que tudo a melhora da sua performance. Então chegou agora no final do ano, dá uma recapitulada, tira aquela intensidade, aquele volume dos seus treinos, aquela responsabilidade, aquela coisa caxias, né? Dá uma relaxada, vai correr mais suave, vai correr mais tranquilo, mas pega a parte da corrida, que é muito importante, que é a parte externa, do não estar correndo, do planejamento, e tenta identificar quais foram os principais pontos que você pode melhorar. Cara, minha técnica ainda não tava legal, eu tenho que melhorar aqui minha técnica pra ficar mais eficiente na minha corrida, eu tava vendo que meu tempo de contato no solo aqui tá muito alto, minha cadência tá muito baixa pra essa velocidade que eu tô correndo. Vamos corrigir isso? Como é que eu corrijo isso? Aí você vai lá e busca a informação pra corrigir isso. Aí você já começa a focar, eu já tô pensando no ano que vem, a gente tá falando de férias? Exato, mas férias já pensando no ano que vem. Porque ao invés de você fazer aquele volume de uma hora de treino, até meia hora, que fosse o seu muito, você já começa a diminuir pela metade, você bota 15 minutos. Mas você bota 15 minutinhos só nesse principal, só nessas coisas mais importantes você tem que já corrigir. Porque aí você tira a intensidade, o volume, você continua mantendo o movimento, dando estímulo ao seu corpo, ok? Só que nas coisas mais essenciais que você tem que corrigir. Pô, tem que trabalhar um pouquinho mais de força. Tira um pouco daquele volumizão da sua corrida, tira um pouco da intensidade, aplica um pouco mais, dá uma focada mais nos treinos de força, deixa trabalhar mais suave a corrida, mais relaxante. Entende? Então, o planejamento, o foco, você conseguir enxergar onde é que você errou, como é que estavam os pontos que você fez, e que você quer melhorar para o próximo ano, é essencial agora. Aí você pega essa hora que você não vai ter muito tempo para isso, vai estar viajando, vai estar fazendo, você vai lá e, opa, peraí, vamos ajeitar isso aqui. E outra coisa é, pô, vou curtir as férias, para onde é que eu vou? Cara, você vai para a praia, você vai para a neve, você vai para o interior, vai para a montanha, vai lá, o que você pode fazer lá? Pô, esquece aquele negócio dos treinos de tiro, os treinos de farto leque, vai passear, cara, vai curtir, vai correr descalço, vai correr a montanha, deixa o relógio de lado. Mas é importante, não sei se você já viu, que eu estou falando de férias, mas eu não estou falando para você parar de correr, parar de treinar. Claro, porque não para de treinar. Aquele negócio, né? Malandro não para, malandro dá um tempo. Calma. É porque justamente é para você manter o estímulo para o seu corpo, esse negócio de off, de botar a perna para cima, sem fazer nada, isso só vai fazer te prejudicar. Esse off, de não fazer nada, perna para cima, estafado, é uma questão muito mais psicológica até, de você ter que diminuir um pouco desse estresse, de treino, 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 da disciplina, do negócio caxias de estar lá. Pega esse momento agora, de final do ano, e vai dar uma relaxada. Vai curtir, vai passear, vai fazer outros esportes, mantém o coração, mantém o corpo em movimento, seu corpo trabalhando. Vai dar uma nadada, vai andar de bicicleta, pô, vai jogar rugby, vai fazer alguma coisa diferente, mas mantém o seu corpo em movimento. E já pensando na próxima temporada, faz aquilo que eu te falei no primeiro momento. tenta já corrigir. Quando for falar de corrida, do treinamento de corrida, porque você é daqueles que é viciado em corrida, foca nesses pontos, que você tem que melhorar para o próximo ano. Já faz aquela recapitulada, pô, eu errei nisso, errei naquilo, eu tenho que melhorar meu volume aqui, eu tenho que melhorar minha subida, eu tenho que melhorar minha técnica, eu estou vendo que eu ainda estou com dorzinhas aqui no quadril, estou com dorzinha no meu joelho, o que eu posso melhorar? Deixa eu ver aqui como é que eu estava correndo. Pegou, olhou, analisou e pronto. Como é que eu posso melhorar? Quais exercícios eu tenho que fazer? Pô, vamos lá, vamos fazer. Diminui aquele volume todo, tira todo aquele estresse e faz suave. Para justamente você manter o estímulo do seu corpo, mas tirar também o peso na cabeça, da batida, pô, eu tenho que performar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, calma. Às vezes é bom tirar o pé do acelerador. É aquele negócio de ver o seu negócio, o seu comércio, vê-lo de fora da caixinha. Sai um pouco da caixinha, se olha de fora, vê o que está dando certo na sua empresa. Pô, a minha empresa está fazendo bem isso, está fazendo mal, mas tem que melhorar aqui. Pô, então vamos melhorar isso. Aí você vai lá e vê, esse treininho, coloca, já coloca na sua base, esses treinos recreativos, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso melhorar a minha técnica? Pô, correndo descalço, vai lá correr descalço, sem compromisso, tranquilão, suave, só sentindo o seu corpo, vai aproveitando, vai sentindo o seu corpo, sem pensar que você tem que correr num pace X, Y, Z, na zona 3, na zona 5, nas férias, esquece a intensidade. Vai de boa, vai suar, vai pensando no seu corpo, vai fortalecendo e preparando o seu corpo e a sua mente para o próximo ano que vai começar. Mas não precisa deixar para começar depois do carnaval não, tá gente? Já vê as provas aí para o próximo calendário, o calendário do ano que vem já está cheio de provas, já dá para você se planejar. Os meus alunos, por exemplo, já estão mandando todo mundo me mandar as provas para a gente já acertar o calendário do ano que vem inteiro, para saber qual é a prova A, qual é a prova B, a prova C, a gente saber o tamanho da base que a gente vai ter. Entende? Tem aluno que já fez essas férias antes das férias, aí vai passar Natal e Réveillon treinando, porque cada um tem o seu ano que começa em certo período. Mas de forma geral, galera, dá relaxada, é bom soltar um pouco, correr de forma descompromissada, mas, claro, mantendo esse movimento, pensando no movimento, focando em você, mantendo a sua consciência sobre o seu movimento, para você correr com muito mais prazer. Beleza? Bom, galera, falei aqui rapidinho sobre o básico das férias, de como treinar nas férias. Treine leve, treine solto, mas treine de forma consciente. Não se prenda muito em intensidade, relaxe a intensidade. Solta um pouco mais esse volume, relaxe esse negócio, tem que fazer longão, aquele longão é até a hora que você se arrepende de que você está correndo. Corre mais suave, mais tranquilo, pensando mais no seu movimento, vendo onde você tem que corrigir, o que você tem que acertar. Não vamos pensar na velocidade, tem que botar intensidade agora. Beleza? Pensa na força do seu corpo, o básico. Pensa na base, para você fazer de boa, tranquilão, depois você vai aumentando gradativamente. Beleza? Porque a gente sabe que final de ano é cheio de compromisso, o tempo com a família, com os amigos, fica cada vez mais cheio, comprometido. Você tem menos tempo para esse esporte, esse lado esportista, porque a gente é amador. A gente faz isso só por amor mesmo. Então, galera, vamos abrir para as perguntas aqui, vamos ver o que vocês têm de dúvidas e vamos trocar aquela ideia. Maestro Sanzo, queria ganhar velocidade, Maestro. Como faça para melhorar? Maestro, vamos lá, vou te responder essa pergunta aqui, cara. Você queria ganhar velocidade, como faz para melhorar para ganhar velocidade? Bom, velocidade é o princípio básico de você ter aquela ação motora rápida, de você contrair e relaxar essa musculatura rapidamente, você desenvolver esse trabalho articular rápido. Você tem que saber principalmente como está. Velocidade, eficiência, são duas coisas que trabalham mais ou menos em conjunto, porque senão a gente vai dar velocidade só para a potência, que aí vai para a questão da força que você vai aplicar. A força que você está aplicando vai ser potente para cada passo ser um grande passo, mais do que você aumentar a sua cadência e ter agilidade nesse movimento. Para você ganhar velocidade, é interessante você analisar como é que está o seu movimento. Viu a sua postura? Viu o seu movimento? Viu a sua velocidade? Viu se você está se freando a cada passo? A partir do momento que você se analisa, você vê quem você é, o que você pode mecanicamente ajustar, você vai lá e ajusta. Depois você viu que é só potência, aí é ganho de força, é ganho de resistência dentro da força. Aí tem vários treinos que você pode estar aplicando, mas o primeiro passo é você se analisar, ver com onde você pode estar errando na questão do seu movimento. Porque primeiro você aprimora o movimento, depois você vai ganhar a força para esse movimento. Beleza? Essa é a forma mais segura de você ganhar velocidade. Glauco Queiroz, boa noite, quantos dias de treino durante a semana é ideal para quem quer perder peso? Glauco, você está no final de ano querendo perder peso, o verão já está aí, já dá para ter pensado nisso antes. Estou brincando, Glauco. Mas, cara, se você quer perder peso, o ideal é você treinar, é você fechar a boca. Né? Né? Se você não comer em excesso, você já vai perder peso. Agora, você treinando todos os dias, até 14 vezes por semana, duas vezes por dia, se não fechar a boca não vai dar jeito. Beleza? Vamos primeiro pensar conscientemente nisso, de que não adianta você se matar de treinar se você não ajustar a sua alimentação. você pode acabar entrando em overtraining e não tendo o seu resultado. Então, emagrecimento, o exercício, a intensidade, o volume, está ligado diretamente à sua alimentação. Se sua alimentação não estiver ajustada, não vai ser se matando de treinar aqui que você vai perder peso. Beleza? Então, esse é o ponto principal. Ajusta a sua alimentação ao seu treinamento. Vai fazer isso de forma segura. Eduardo Cabral, Domingo, estaremos na volta da Bobulha. Boa prova, Eduardo. Dudu vai para São Silvestre. Boa. São Silvestre é uma corridinha que ainda não me pegou, cara. Não tive coragem de ir para ela. Meu Deus do céu. Mas, eu acho legal a galera que vai. Manuel Messias. Manuel? A hidroginástica serve para fortalecer... Vocês estão aproveitando hoje que o Marcos não está aí. Vou ficar respondendo essas perguntas todas fora do assunto de hoje, né? Bora, Manuel. A hidroginástica serve para fortalecer? Cara, hidroginástica não é bom para fortalecer nem velhinho, meu brother. Ainda mais para corrida? Não, não. Hidroginástica é bom para quem não pode ter impacto. Aí você tem que mobilizar suas articulações, tem que mexer o corpo. É legal para você estar mexendo o corpo. Mas em termos de força, de fortalecer mesmo, cara, eu não aconselho a hidroginástica. Para corrida, então, que você precisa ter impacto, você está trabalhando com a gravidade, não. Esquece hidroginástica, só se você estiver lesionado e for a única coisa que você possa fazer. Vamos lá, vamos lá. Qual a dica para fazer a São Silvestre pela primeira vez? Dudu Ferreira. Dudu, divirta-se, cara, porque lá quase não dá para correr. Vai lá, dá tchau para a Globo, leva uma boa fantasia. Pô, cara, a São Silvestre é uma prova muito tradicional, mas ela é muito cheia, quase você não consegue correr. Você quer correr bem? Acho que tem o prêmio que você pode pagar que você vai lá na frente e você consegue desenvolver a sua corrida. Porque isso é um cabo que você fica lá atrás, cara, e você vai sair para correr, você vai conseguir correr direito lá para o sétimo, oitavo quilômetro. Tem gente que só consegue correr lá para o décimo terceiro e mesmo assim é desviando de todo mundo. Daqui a pouco vem um braço na sua cara assim que quer tirar foto, dar tchau para não sei quem. É complicado correr na sua Silvestre, é quase uma corrida de aventura lá. Mas tem galera que gosta, é uma festa bacana. Bora. Não, Manuel, eu acho que não supra o fortalecimento na academia. Rafael, tua dúvida ficou muito grande, cara. Manda uma pergunta pequena que não dá para eu abrir, não. Grace DeVito, qual o problema de manter um volume alto nas férias também? Muito obrigado, Grace, pela pergunta dentro do tema. Vamos lá, Grace. O problema de você manter o volume alto nas férias é você não cumprir esse treinamento, porque você está em férias, você tem que fazer esse treinamento, mas você tem outros compromissos com família, com festas e noites, o pessoal que está relaxadão e tal. mas a galera mais comprometida acaba que aumenta também o volume nas férias porque é um momento no qual ela não tem o trabalho, então ela pode treinar mais. Isso é mais barato. Isso tudo basta para você encaixar. Se você é desses que vai viajar, está de férias e quer aumentar o volume de treinos, excelente, vai lá, aproveita, você está com mais tempo livre para treinar, que maravilha. É nas férias que eu vou aumentar o treino. Beleza, você faz parte das minhas, Grace. Vamos nessa, vamos treinar mais. mas se você é da grande maioria que quer descansar, que tem um monte de festa para fazer, que quer beber o mundo que não bebeu mais, então acaba que tem que equilibrar tudo isso. E o diminuir o volume é uma das maneiras de você manter o seu corpo em treinamento sem sobrecarregar, sem você ficar naquele estresse psicológico de vou fazer, não vou fazer, de você acabar muitas vezes chutando o balde e nem vou treinar, tem 90 minutos para fazer, não vou fazer mais, nem vai lá e faz 30, faz 20, entende? É só eu falei do volume, baixar o volume nas férias, é para você manter o seu corpo em movimento. Cumpri, beleza? Esse é o grande ponto, senão pode manter o volume alto nas férias, tudo vai depender do seu cronograma, do seu planejamento nessas férias, tá bom? Do que você está treinando. Cristian Dias, quanto tempo um atleta amador em forma teria que teoricamente gastar para correr 5 quilômetros? Cristian, essa pergunta é um pouco complexa, cara, porque um atleta amador em forma, o que seria um atleta amador em forma, né? Tem atleta amador em forma que corre 5 quilômetros em 15 minutos, tem atleta amador em forma que corre 5 quilômetros em 30 minutos, em forma de que, meu querido? aí, beleza? Valeu, Wendel. Esse ganho de força é com musculação? Bruno Faria. Bruno, não necessariamente, cara, você pode fazer esse ganho de força fazendo treinos de subida, fazendo os treinos funcionais que tanto a gente coloca lá no nosso método do Corrida Perfeita, que tem lá a sériezinha nível 1, nível 2, nível 3 do treino funcional, que são treinos que vão trabalhar a força do seu corpo, a estabilização e a potência do seu corpo, tá? A força, quando eu falo, é uma força de forma geral, não uma força pura, aquela de uma repetição máxima, no qual você teria que treinar em uma academia porque você precisa de uma carga máxima de uma repetição, pra você fazer ali de uma, quatro repetições, tudo, treino de força pura mesmo. A força que eu falo aqui é uma questão de fortalecimento do seu corpo, você ganhar uma maior estabilização, uma maior, uma melhor resposta e uma melhor resistência dos seus músculos, ok? isso em treinos funcionais, existem inúmeros exercícios que a gente até disponibiliza de forma gratuita, você pode encontrar lá no YouTube ou então lá no método corridaperfeita.com, tá? Não necessariamente é a musculação, aquela de maquininhas e tudo mais, beleza? Peso livre já tá de bom tamanho, cara, peso do corpo mesmo. Maurício Santos, qual volume devo fazer treinos de zana meia maratona? cara, cara, Maurício, depende, depende de quanto tempo você quer fazer essa meia maratona, qual o seu nível que você tá hoje e onde você quer chegar, você fazer uma meia maratona pra 1h20 e você tá correndo hoje pra 1h25, você pratica outros esportes além da corrida, você faz treino de força, você faz treinos educativos, isso tudo pode acabar diminuindo um pouco esse volume de corrida, porque tem muita gente que gosta de ganhar força na corrida só correndo, tem gente que prefere utilizar de outros meios, como fazendo treinos funcionais, os treinos educativos pra otimizar o tempo na corrida, pra você correr a corrida, correr de forma mais eficiente, beleza? Então assim acaba que reduz muito o volume de corrida você treinando de certa forma mais inteligente, fazendo os treinos de força, fazendo os treinos funcionais, fazendo os treinos educativos, tá? Pra otimizar a sua corrida, pra que você não tenha que ter um volume tão grande pra você treinar força, você treinar a sua percepção só na corrida, beleza? Depende muito, cara. Vamos lá, Jayandro Francisco Henrique, me lesionei faz um mês, agora só repouso e sessões de fisioterapia, combinou com o calendário, que bom, Jayandro, já encaixa o calendário junto com a fisioterapia, mas aproveita agora, cara, e analisa pra ver o que foi que se errou pra você se lesionar, se foi o seu volume de treino que foi excessivo, se foi a intensidade que foi muito alta, se era o seu movimento que tava equivocado, se faltou fortalecimento, pra que você comece o ano de 2019 com o pé direito, cara, pra você justamente já corrigir esses pontos e parar com esse negócio de fisioterapia, beleza? Sem querer falar mal dos fisioterapeutas, que volta e meia pode ter que bater lá na porta do fisioterapeuta, mas vamos evitar ficar machucado. JC Marques, o que é bom pra canelite? Cara, sabe o que é bom? Um vídeo lá que tem e-mail lá no YouTube. Cara, bom é você corrigir sua técnica, você corrigir sua técnica, a canelite vai matar. Mas claro, você tem que ver em que nível tá essa canelite, porque às vezes você já tá com edema ósseo aí e você persistir no movimento, pode aumentar, agravar isso, pode gerar uma fissura na sua canela aí, no osso mesmo, pode acabar te machucando de verdade. O edema tá ali, cara, é interessante que você pare, cesse o treinamento pra sarar esse edema e corrija a sua técnica, melhora o fortalecimento do seu corpo pra você correr certinho. Mas é interessante que você vá a um ortopedista, faça um exame de imagem ou então tenha o próprio toque lá que o ortopedista pode ter pra você ter um diagnóstico preciso de que canelite é essa? Se é uma canelite de verdade ali, uma lesão muscular ou se é óssea já. Beleza? Bruno Vinicius, qual relógio você me indicaria para começar a monitorar meus treinamentos? Comecei a correr esse ano. Bora, estamos no final de ano, na férias, tem que planejar o ano que vem e tudo, qual relógio que é? Tá certo, tá certo, tá dentro do tema. Vamos lá, Bruno. Cara, tem vários relógios no mercado, tem inúmeros, tem vários. Aí eu ia te perguntar quer gastar quanto? tem relógio que vai desde reloginho que leva Spotify no relógio, tem GPS que você pode escutar na música com Bluetooth, tem relógio que vai te dar frequência cardíaca no pulso, tem relógio com GPS, relógio sem GPS, relógio só com a frequência cardíaca, relógio só do cronômetro. Todos esses relógios são interessantes, até mesmo só do cronômetro é interessante porque é a primeira maneira de você monitorar a sua atividade. É interessante que você esteja sempre monitorando a sua atividade. Quanto mais dados você tiver sobre a sua atividade, melhor é. Lembra no começo que eu falei que, pô, é interessante você dar uma recapitulada no que você tem, no que você treinou, como é que foi tudo. Pô, se você não tem dados sobre como foi o treinamento do seu ano, como é que você vai corrigir para o próximo ano? Essa pergunta é muito pertinente por conta disso. Quanto mais você puder investir num relógio que te dêem vários dados, que te dêem, porra, desde essa questão técnica do tempo de contato no solo, tamanho da pisada, frequência cardíaca, pace, esses troços tudo, excelente. Só que, cara, infelizmente tem um custo esses relógios, e os relógios são mais caros, então, quer pagar quanto? Quanto mais dados você tiver sobre o seu treino, melhor. Um relógio muito bom que tem, de baixo custo, digamos, de investimento, é o M430 da Polar, que eu gosto, que foi um que eles me enviaram, eu testei, aprovei, achei que era bem legal, e ele é um bem de entrada. Bem de entrada em termos de GPS e frequência de pulso, que aí você tem ele, a frequência de pulso e GPS, que já são bons dados que você pode estar praticando, trabalhando para otimizar a sua corrida. Beleza? Esse é um ponto bacana, mas tem outros tantos que você pode estar utilizando também. É aquele negócio, você quer gastar quanto? Beleza, cara? Mas lembre-se, gente, quanto mais dados vocês tiverem, melhor. Se não for um relógio, que seja anotando no papelzinho, ah, corri três postes, corri cinco postes, pô, me senti bem, me senti mal. Percepção subjetiva também é ótima maneira de você avaliar como é que está o seu treinamento, tá bom? Boa! Olha lá, Karen Letícia Lima, alongamento, além daquele feito pós-treino, melhora o movimento das articulações? Vamos lá, esse é um bom treinamento para você fazer no seu final de ano, para você relaxar, para você começar bem o ano, para você trabalhar a sua flexibilidade e a sua mobilidade articular, muito mais do que só alongar, porque alongar é só você chegar, ah, puxou para cá, ah, puxou para lá, beleza, parou. Por que você faz isso aqui, a fibra muscular já retorna, ela gera aqui uma espreguiçada, ah, relaxou, soltou, pá, mas a fibra já não volta para o lugar, você não está ganhando um trabalho, mobilidade, articular, soltando as suas articulações, ficando menos preso. você precisa disso no trabalho de flexibilidade, é trabalhar e puxar a sua musculatura, ficar no pontinho ali, segura um minuto, volta, depois vai para o mesmo movimento, segura mais um minuto e meio, tá, aquele negocinho, fica ali, sente a dor, segura na dor, para você ir ganhando mobilidade, para você ir ganhando flexibilidade, porque é muito importante você ter essa mobilidade no seu quadril, principalmente, tá bom? Porque, para a sua musculatura trabalhar mais solta, mais tranquila no movimento, para você conseguir aplicar uma melhor postura, beleza? Isso é muito importante para você fazer. Esse alongamento só, pós treino, ele é muito mais uma questão de relaxar o seu corpo, de você falar para o seu corpo, o seu cérebro, que ó, encerramos a atividade por hoje, você vai lá e pá, puxa, dá uma relaxada, pá, voltou, então volta calma, muito mais do que uma melhora de flexibilidade e de mobilidade. Aí, no caso, você tem que fazer esse trabalho pós atividade. bota num horário diferente, aí você vai lá e faz esse trabalho todo de puxar, esticar, de ir lá e voltar, de buscar fazer os movimentos de forma ampla, beleza? Vamos lá. Bom, vou lá para baixo que eu já estou falando muito e as perguntas não param e já são oito horas da noite. Vamos lá, pá. Luana Lopes, comecei a correr há pouco tempo, sinto dores nas costas, é normal. Luana, vai ser normal se suas costas estiverem fracas, principalmente. Vai ser normal se sua postura não estiver ajudando nas suas costas fracas, beleza? O que acontece? Você vai correr, você vai ficar pendulando para um lado e para o outro, porque você está perna direita, esquerda, direita, esquerda, são contatos diferentes que acabam desequilibrando o seu corpo. Suas costas têm que estabilizar o seu corpo. Se a musculatura não estiver forte o suficiente para estabilizar o seu tronco, ela vai trabalhar para cá e para lá. E quanto mais fraca ela estiver, mais ela vai pendular. Você vai sobrecarregar mais essa musculatura que não está acostumada com esse estresse. Aí vai gerar dor nas costas. Por isso que é tão interessante você preparar o seu corpo para a atividade. Você fortalecer o seu corpo para a atividade para que você fuja dessas dores nas costas. E ainda, melhora a eficiência da sua corrida, porque se suas costas estiverem preparadas para você correr, você vai pendular menos lateralmente. Você vai gastar menos energia para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para frente e para trás aqui, balançando. você gera um desgaste menor no seu corpo e você corre de maneira mais eficiente. Isso tudo você encontra lá no corridaperfeita.com que a gente tem todo o treinamento educativo e o fortalecimento para você fazer para você correr de maneira eficiente, segura e com menos dores. Beleza, Luana? Marcelo Lira Domingos, qual seria o treino para manter o condicionamento no final de ano? Pô, André, você falou que ia falar isso, né? Você não falou, de qual é o treino para manter o condicionamento no final do ano. Boa, Marcelo, tem uma boa pergunta para a gente fechar aqui. Então, vamos lá. Qual é o treino para manter o condicionamento no final do ano? Aquele treino que te faz sair do sofá, cara. Vai treinar, vai relaxar, vai manter o seu corpo em movimento. Mas, claro, pô, André, eu tenho uma prova em janeiro, minha prova é agora, São Silvestre, dia 31, você quer que eu relaxe agora? Não, cara, tem que ver quando é que é a sua prova. Se a sua prova é em janeiro, é 31 de dezembro, você não está de férias, você ainda está treinando. O que eu falo é para você que está de férias, suas provas não são agora, você tem um monte de festa para fazer, viagem com a família, cara, vai curtir a família, vai curtir as festas, mas não deixe de treinar. Diminui o volume, diminui a intensidade. Tente focar simplesmente nos pontos essenciais da sua corrida, a consciência do movimento, o fortalecimento do corpo e os educativos. É só você manter uma corrida eficiente, sem pensar tanto no volume e na intensidade. Beleza? Essa é a minha dica de treinos para o final do ano. E assim você mantém o seu condicionamento para o próximo ano. Você não vai perder tanto nos estímulos do seu corpo. Você consegue segurar mais aquela quebrada que você dá, aquele vale, aquele abismo que você cai se você para de treinamento não faz mais nada. Beleza? Bom, gente, fiquem bem, tenham uma boa semana, bons treinos. Se eu perdi as perguntas aí, me desculpe. Daqui a pouco a equipe pega aí, pega as melhores, a gente joga, faz um vídeo, continue acompanhando a gente aí. Se vocês curtem o Corrida Perfeita, continue curtindo, compartilhe com a galera. Vamos nessa. Lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Até segunda-feira que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.